Fui carreteiro desse rio grande e gaúcho Transportei progressos e plantei muita esperança Colhe saudades na lavoura do passado E hoje carrego uma carga de lembrança Música Buena, meus amigos! É o coração velho dando pataço dentro do peito Que nós retornamos a essa terra querida Que é Mandirituba Onde eu tenho parentes também Isso aqui é uma lagoa de leite e um morro de cuscuz Só morro de fome quem tem preguiça de comer Terra boa, barbaridade E agora eu quero de vocês também Uma grande salva de palmas E quem for maneta arranja um outro maneta E bate de sociedade Mas vamos bater, minha gente Este aplauso é para vocês Como um bom velho sem porteira, senhor Estamos aqui para levar a vocês Conforme anunciamos o nosso programa Alô Tchê Eu estou ao lado de uma personalidade respeitada em todo o Brasil E fora do Brasil Pelas suas qualidades Uma equipe de músicos de primeira qualidade E que nos dá uma honra muito grande Da sua presença no nosso Alô Tchê Agora mais uma salva de palmas Para Oi Serrano Representantes Representantes legítimos Da região serrana do Rio Grande Da terra fria E de um povo hospitaleiro Meu amigo Edson Que alegria para mim Alegria toda nossa, querido Ivan Amigos aqui presentes Em voltarmos a tua agradável companhia Com mais essa gravação do Alô Tchê Um programa pioneiro Pelo que sei Aqui na região sul Um programa que ao longo de tanto tempo Prestigia a nossa cultura Prestigia a música mais representativa Dos costumes do nosso povo E que por vezes Permite que os serranos aqui estejam Para levar a sua saudação Aos telespectadores O seu carinho A sua música E dizer que nós também, Ivan Estamos chegando aos 50 anos O que nos deixa Muito mais responsáveis ainda Pela nossa cultura E por levarmos aqui Adiante A faceta Da música tradicionalista Regionalista Com cheiro de terra Essa música que orgulha A nossa gente E que identifica Gaúcho Onde quer que ele esteja No momento que puxa uma gaita Dos serranos Que puxa uma música gaúcha Todos nós que temos Essa ligação com o sul do Brasil Nos identificamos E passamos a viver melhor Porque a música gaúcha Tem esse viés Ela melhora a vida das pessoas Aproximando-as De seus familiares E levando certamente A vivenciar Bons e inesquecíveis momentos Muito bem Tá bom Mais uma salva de palmas Olha Eu nunca vi Povo bom pra bater palmas Não é senhor Eu quando vejo Vocês batendo palmas E gritando Eu me lembro Do Grêmio de Porto Alegre É o Grêmio É o Grêmio E para homenagear Para homenagear Para os gremistas De todo o Brasil Aqui pela TV Central Eu vou ter agora Que chamar Esse grupo sensacional O Serrano Cantando Malote É o Grêmio de Porto Alegre 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 É o Grêmio Existe em um bem-vão E o Grêmio de Porto Alegre A bandeira, a bandeira, não vou desfinançar A bandeira, a bandeira, não vou dar namorado A bandeira, a bandeira, não vou desfinançar A bandeira, a bandeira, não vou desfinançar A bandeira, a bandeira, não vou dar namorado A bandeira, a bandeira, não vou desfinançar A bandeira, a bandeira, não vou desfinançar o tamanho, tá? Tá bom. Então, você manda levantar. Mas o Kiko, antes de tocar com o Serrano, sabe o que é que ele era? Caçador! Lá no Rio Grande, na costa do Rio Uruguai, por ali. Uma espingardinha de taquaria, daquela de solcar pela boca, daquela de ouvido, né? Aquela que tinha uma espuletinha, que uma vez estourava. Ela espere um pouco. Ela fazia pá! Pra depois estourar. O Kiko tinha um cachorrinho, mas era magrinho, que ele tinha o cachorro, né? É, a compensação foi o magrinho e o gordinho. Mas era um companheiro diplomato com ele, né? E ele faz pingardinha, taquaria, garrou o mato, o cachorrinho de atrás. De repente, encontraram o leão. Quando encontraram o leão, ele dormiu na pontaria da taquaria e pensou, seja o que Deus quiser. Aí o leão sentou, tirou um meio metro de unha pra fora, arreganhou-se e falou, não atire, por favor, que eu tenho tenho família pra criar. Aí o Kiko levou um susto, baixou a espingardinha, o cachorrinho veio, sentou do ladinho dele, coitadinho magrinho que tava, né? Ele tinha, uma vez eu contei as costelinhas dele, sabe? Tinha oito costelas do lado e do outro lado só sete. Que de tanta fome, ele comeu a costela dele mesmo. Aí o cachorro sentou nos garrão e ficou olhando. Aí o Kiko pôs a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu, eu nunca vi dizer que o leão falava. O cachorrinho olhou pra ele, nem eu. Aí, aí ele ficou de frente com o leão, o cachorrinho olhando, dali a pouco o leão começou a se mexer e vim, vim. Aí ele puxou da adaga, uma adaga desse tamanho e levou a adaga assim e daí o leão viu que o leão era muito grande, aí ele foi segurando a adaga. Aí o leão, velho, veio chegando e ele lembrou de Deus. Meu Pai aí do céu, me ajude que eu consiga atorar esse leão de um lado pro outro na primeira dagassa que eu der pra ele não sofrer. Se o senhor tiver do meu lado, o senhor me ajude. Aí o leão vinha vindo a dizer, olhou pro céu outra vez, agora se o senhor tiver do lado do leão, me faça um favor. Ajude que ele me pegue e me arranque a cabeça numa mordida só, que eu não quero sofrer. e o leão vinha vindo. Daqui a pouco ele olhou pro céu e diz, olha, se o senhor não está do meu lado nem do lado do leão, sente naquela pedra ali pra você ver o tamanho da peleia de um gaúcho. Bueno, 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 obrigado. Quero agradecer a presença do Piraí, do Juquinha, do Penteado, da Gaita, aliás, da Viola, também do compadre Luiz Adão, quero agradecer muito também o senhor João Inglate, que é um dos proprietários da TV que nós estamos trabalhando. portanto, estamos trabalhando com os amigos aí, é uma satisfação muito grande e nossa imagem vai para todo o Brasil e muito breve a TV Central também nas Parabólicas e todo o Brasil. E continuamos com os serranos. A turma aí, o Edson vai dar o nome de todos eles aí e nós vamos aplaudir. Pois não, Daniel Raque aqui do meu lado, o grande gaiteiro, depois tem o Kiko que já se apresentou aí, William Hengen, o outro gaiteiro, lá da terra de Sapiranga. Lá na ponta esquerda de pé, o Madruga, que é de livramento, o trabaixista, cantor. E a esquerda aqui, a minha esquerda, ao fundo, o Alex Moraes, que é de Floripa. É, grande guitarrista. Então, esse é o Timasa. E o Toco está em casa descansando? O Toco está em casa. Tá, tá. Enquanto alguém trabalha, eu toco descansando. Podemos tocar mais um? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí o Tordilho Negro, aí, moçada. Correu notícia de um gaúcho, lá da instância do paredão. Tinha um cavalo, torvilho negro, foi mal tomado, ficou redomão. Este gaúcho do nono pingo desafiava qualquer peão. Dava o Tordilho Negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na instância topar o desafio, correu boato na população. Era um domingo, clara da aldia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes do lombo, no taura, por show, eu nem ativei, eu não arrepio. Botei a ponta, na rota, no estribo, marco, caiado, por perto, sorriu. Ainda disseram comigo, eram oito, que molhou a perna, montou e caiu. Saltei pro lombo e gritei pro fogo, este será o último desafio. Tordilho Negro derrava na espora, por vinte horas Ninguém mais nos viu. Mais uma Lego ou bingo por móvion Passou de sangue e espora brancada A noite desceu como pelo campo procurando mortofena invernada Comparam dela fizeram caixão A minha alma está encomendada A meia-noite e mais entre as pessoas deixaram dar os canis acorçoadas Ali a pouco ouviram o troféu olhar o campo noite em lua nada Eu vinha vindo do Tordilho Negro eles saboreando a marcha troteada Música Bolei a tarna na frente do fogo deixei a renda arrastar no capim banhada em suor o Tordilho Negro ficou pastando ao redor de mim tinha uma prenda no meio do fogo muito gaúcha eu falei assim venha provar a marcha do Tordilho faça um favor monte de silim andou no pingo mais de meia hora eu vi uma rosa lá no seu jardim levei pra casa o meu Tordilho Negro é mais uma história que chega no fim Oh beleza tá bom A TV Central Canal 25 pela NET e para todo o Brasil o nosso programa o Alô Tchê e eu quero dizer a vocês que nós estamos no sítio como é que é o nome do sítio mulher pode falar parceria da amizade que coisa linda para o sítio parceria da amizade aqui em Bandirituba o Jorge o nosso companheiro que abriu as porteiras para a gravação desse programa tá boiando ou não boiando barbaridade bom chegou a hora de nós puxar o saco do padrão e voltar daqui um nadinha Olá meu amigo motorista você que está transportando o progresso brasileiro que Deus te acompanhe e você vai ficar muito feliz com a G4 comércio de caminhões aqui de Campo Largo diversidade em caminhões caminhões dos mais diferentes modelos caminhões revisado garantido prontinho para o seu transporte é aqui com a G4 caminhões não pense duas vezes vem até a G4 caminhões peça informação aí para a G4 você que está em outra localidade ou vem até aqui fica na avenida Ayrton Senna da Silva 3256 em Campo Largo Telefone 4132 928300 a sua disposição Pesca e Pag Tomazina no Águas Claras em Campo Largo Paraná completinho com piscina para adultos crianças enfim é uma área de lazer que a Pesca e Pag Tomazina está oferecendo aí para quem está nos ouvindo está do meu lado aqui o Ademir Tomazina pois é essa de vazio o Pesca e Pag aqui começa a funcionar na terça-feira no horário das 13 às 22 horas tem piscina tem tanque para pesca tem campo de futebol tem churrasqueira e fora o salão que tem aqui tem o salão para baile tem o salão para o povo se alimentar e tem o bosque para as crianças passar o dia todo é uma área de lazer muito boa no Pesca e Pag e aqui a gente serve de tudo tem o carro-chefe que é o filé de tilápia tem arroz saladas aqueles bolinhos de aipim que a gente serve também que a turma gosta muito tem camarão mezanesa frango a passarinho e muito mais coisas aí boas para a gente servir para os nossos clientes muito bem e por falar muito mais explica aí referente aos bailinhos da terceira idade pois é a gente fez uma tradição aí fazia três anos já que a gente começou um bailinho da melhor idade e daí a gente começa nas quinta-feiras a partir das 13h30 às 17h30 o baile é a melhor idade que ferve é uma coisa boa para as pessoas mais idosas fala aí referente aos bailes gaúchos que você está realizando aqui no Pesca e Pag pois é os bailes gaúchos a gente faz nos domingos a partir das 19h até as 23h daí a gente pega vários conjuntos e já é também tradição todos os domingos à noite o pessoal pode vir aqui que já tem o bailinho já está tudo certo já é programado os bailinhos todos os domingos tem o bailinho para o povo de Campo Largo acompanhado também das porções é isso? isso daí serve normal as porções tudo que a gente tem serve normal na hora do baile muito bem e o endereço? o endereço fica na rua José de Paiva Vidal no bairro Águas Claras número 2156 Campo Largo e o telefone? diz o telefone o telefone é 3399-2502 mais alegria emoção é com direct internet velocidade extraordinária fibra ótica até 300 mega pertinho de você aonde você estiver vai resolver os seus problemas preste atenção no seu vídeo está aí como fazer o contato eu falei internet direct internet mais alegria mais emoção e aí Perguntei de madrugada Regulando quatro e meio Insirei a mula preta Que tem por nome sereia Eu saí cortando estrada Bombando um banco de areia Eu saí na lua nova Só voltei na lua cheia Não tem nada e nem que tenha Cavaco também é alheia Tem o fogo Quanto foi pela tardinha Era mais de cinco e meia Eu cheguei numa fazenda Do seu pânico novelha Vi uma moça na janela Cabelos que relampeia E o danado faz caixinho Cada vez que ela penteia Passando a mão nesses teus cabelos Sentia a felicidade que me espera Ela me falou sorrindo Osso porque não apeia Hoje tu faz um pouso e já tá na hora da ceia De noite vamos pra reza Lá no bairro das candeias Na volta da cabelinha O caminho nós trouxeia Oi, morena bem linda Coração velho Corcorreando e dando pataço Dentro do peito Conversando uma hora e pico Assuntos que galantei Peguei naqueles cabelos Que com pouca coisa em lei Se quiser fugir comigo Minha mula não proteia Quem pula na nossa frente Meu ximite bombardeia Seu nosso vamos embora Antes que as coisas fiquem feias Eu já estou apaixonada Se meu peito por ti eu sei Botei ela na garupa Apertei bem a escorrer Hoje eu tenho no meu roxo Quem comigo faz parei Eu gosto dessa frente E ela gosta de mim Ribeirão que corre, corre Vai correndo macio Se nosso amor fosse um crime Nos dois era criminoso Mas foi o destino Do mil corações namoroso Igual ao ribeirão Que corre, corre macio Bem assim é o nosso amor Dois corações namoroso Boa moçada Vamos largar a finca Como diz o malandro E nós queremos a música Desse maravilhoso grupo Que está conosco aqui Amigos de tantos anos Companheiros Banco da mesma pata E foi-se do mesmo roçado E o sapo cai do mesmo grito Então nós vamos prosseguir O abuso que eu quero antes falar Com a Jurema Jurema Você trouxe disso Pra nós vender E é Temos o CD do Ivan Taborda Ali no canto com o Vavá E também quem quiser adquirir CD e DVD CD do Ivan Taborda CD duplo Aí liga pra 041-99-23-4173 Fala com o Ivan Taborda Tá bom, tá bom Bom, minha gente Agora vamos botar música na prosa Oi, Serrano Recebe o carinho e aplauso De todos vocês Obrigado, obrigado Venho de cima da serra Sou serrano, sim, senhor Sou um tigre pelhador Guardião dessa fronteira Sou abridor da porteira Pra aqueles que vêm em paz Sou posteiro e capataz Da invernada brasileira Sou posteiro e capataz Da invernada brasileira Se a minha bomba cheia estreita Não é por falta de pão Pois a lida de vaquião Me proíbe o exagero Gente diferente é o apero E a bota e a sanfonada Eu herdei das carreteadas E dos birivas tropeiros Meu orgulho em ser serrano Pisador de encheada fria Tomador de ventania Parapeito pro minuão Sou taipeiro veterano Sapecador de pinhão No mundo que é meu galpão Sou monarca soberano Meu orgulho em ser serrano Pisador de encheada fria Tomador de ventania Parapeito pro minuão Sou taipeiro veterano Sapecador de pinhão No mundo que é meu galpão Sou monarca soberano Trago retrechos na alma De cordionas Fandangueiras De guitarras choradeiras Herdadas do velho mundo Acordes do Pedro Raimundo Clarinando a madrugada Assubiando pela estrada Na volta de algum surungo Assubiando pela estrada Anda na volta de algum surungo Pra demarcar a divisa Plantei a rélea bandeira Levantei essa trincheira Pra rebater o invasor Sou o eterno bombeador Da pampa continentina Tive essa graça divina Sou serrano sim senhor Meu orgulho em ser serrano Pisador de encheada fria Tomador de ventania Parapeito pro minuão Sou taipeiro veterano Sapecador de pinhão No mundo que é meu galpão Sou monarca soberano Meu orgulho em ser serrano Pisador de encheada fria Tomador de ventania Parapeito pro minuão Sou taipeiro veterano Sapecador de pinhão No mundo que é meu galpão Sou monarca soberano Venho de cima da serra E nos rodeios Sou laçador Me agrada em espetáculo dos serranos Pra ver gaiteiro tocador Gosto de ouvir o canto das carucacas E de tomar camargo bem cedo Por isso é que eu repito sem medo Sou serrano sim senhor Vamos meus amigos Nós vamos prosseguindo esse programa Eu quero dizer para vocês Que nós vamos continuar Com o programa Com a música do serrano Porque nós temos que dispensar eles mais cedo Porque eles vão ter Um compromisso E é longe pra ir até lá Então nós vamos Trazer mais uma vez O serrano Cantando para vocês E o Edson faz um comentário agora Do seu programa de rádio O programa de vocês Está com sucesso Em quantas emissoras? Obrigado tio Ivan Há 15 anos nós começamos Com o encontro com os serranos Com 32 emissoras Hoje são 236 E espelhado no teu trabalho Na televisão Tio Ivan Que é um precursor É um homem que sempre valorizou A nossa música Nessa área Da mídia Nós começamos há 3 anos Com o programa Enquanto com os serranos Na TV E temos inúmeras emissoras Que fazem parceria conosco Exibindo o nosso programa No Mato Grosso São 16 canais Temos aí no Mato Grosso do Sul A Agro Brasil TV Pela Parabólica Temos aqui no Paraná TV Sudoeste Aí de Pato Branco Da Rede Selina Alta Temos em Santa Catarina Na Unisul Temos ainda No Rio Grande do Sul A Uba TV Então são bastante emissoras Que já estão se somando A nossa parceria Para levarmos também O programa Enquanto com os serranos Na TV A milhões de telespectadores Tudo para fazer O que tu já fizesse Há muito tempo E ainda continuas fazendo Com essa maestria Singular Que é A apresentação De um programa Voltado ao prestígio Da nossa cultura Dos artistas Das músicas Tradicionalistas Então espelhado em ti Meu querido amigo Estamos também fazendo O nosso trabalho Divulgando a nossa cultura E a nossa música gauchesca Bom E nós prosseguimos Com a música Dois Serranos Ao vivo Aqui no sítio Dos amigos Mandirituba Com o programa Alô Che Pela TV Central E agora Edson É com vocês Faz uma música Nossa aí companheira Do fundo da grata Do fundo da grata O sucesso Do nosso amigo Vai Taca E reenravado Pelo serranos O Criado na campanha É um canto assim Pra relembrar De um passado Eu me criado Lembrando Dormindo Pelo galpão Perto de um corpo Pelo fechão Com o seu cabelo É emulação Quando roupa estrela Aquele chanela Da canto Pelo frio Com o brilho De arreda Ele já na estrelaria Entra com o céu A cura O que é tanto Puleirá É surpresa E lá no piquete Ele chupa O pão do brilho Na boca da noite Aparece o frio Vai me dar Com a casa Vai te acabar Com a estrada No Mãe No macalão É perrebro E a casa O tema Adrogada E sento Na mão Melana A Smackor O Banhador E ao brilho E aí, chuteu água no portanto ao sistema antigo Comendo feijão mexido Mortou com cagraxa e sem salão Quando rompa a estrela Aquesta chanela dá quase no pé O pingo de arreio dele já lhe trevaria E a nossa natural é cantar intolerável Escuta o rito da flor Ela no piquete dele chupou do cordinho Cada noite aparece o domingo Sem vida, perto de graça, predica a sua vida E a chanela E as capolas do brilhante tem a chanela E o rio, rio Formando um alambrado na beira de um corredor Com o cabo de um socador Com as mãos rodeada de calo O meu mundo não sabe Escriba-me a canteriada E o papel desgastada É o papel desgastada E o papel desgastada E o papel desgastada É o papel desgastada Quando rompa a estrela Aquesta chanela dá quase no pé O pingo de arreio dele já lhe trevaria E a nossa natural é cantar intolerável E a nossa natural é cantar intolerável E as capolas do rito da flor Escuta o rito da flor E ela no piquete dele chupou do cordinho A boca da mãe que aparece o domingo E a gente apontou A nossa natural é cantar genom Música Música Vamos, serranos, o nosso programa, o Alotê, e agora vamos ter o nosso intervalinho, mas aquilo é que nem terro de pobre, correndo tudo, voltamos daqui, Nadinha, Nadinha. Música Muito bem, estou direto aqui da Direct Internet em Campo Magro. Está do meu lado aqui o Emerson e ele vai explicar como iniciou a empresa. Ele é o gerente da mesma. Bem, senhor José de Bonzer, a Direct Internet começou devido a uma necessidade de internet que Campo Magro tinha, que hoje, graças a Deus, não tem mais. Iniciou-se no trabalho do Lúcio e do Leandro, que começou no tempo lá do Via Rádio e hoje a gente atende nove cidades ao redor de Curitiba, com link de fibra ótica e até com rádio digital para regiões mais afastadas e rurais. Escolas, postos de saúde e outras coisas mais. Atendemos desde plano de 20 mega até 300 mega, no caso, para residência. Link dedicado para a empresa. Qual seja for a sua necessidade, a gente consegue atender com link de alta qualidade. E esses pontos de atendimento? Então, podemos encontrar os pontos de atendimento em Campo Magro, no Jardim Novos Horizontes, em Campo Largo, na Rua Barão do Rio Branco 878 e na Fazenda Rio Grande, em frente ao antigo terminal de ônibus. Muito bem, direto da Direct Internet Campo Magro. Estou agradecendo a todo esse pessoal maravilhoso, essa equipe bacana, maravilhosa, posso até dizer maravilinda, que nos recebeu aqui. E você, que está também na nossa companhia, nos assistindo, está de parabéns. Frisamos aí, conforme vocês tiverem, estão tendo oportunidade de ver através do seu vídeo. Todo esse pessoal querido, o nosso abraço, a direção da empresa. E agora, continuamos com ele. O programa Loutier e a sua simpatia. E vanta a borda. Mais alegria e emoção. É com Direct Internet, velocidade extraordinária. Fibra ótica até 300 mega. Pertinho de você, aonde você estiver, vai resolver os seus problemas. Preste atenção, no seu vídeo está aí, como fazer o contato. Eu falei. Internet, Direct Internet. Mais alegria, mais emoção. Voltamos nós com o nosso programa, o Alô Tia, aqui pela TV Central. Levando para vocês a música de nossa terra, as coisas de nossa gente. com esse maravilhoso conjunto, que vocês aplaudem outra vez. Oi, Serrano! As vezes estou me lembrando O baile da Mariquinha O baile da Mariquinha O chote velho largado Era a rancheira que vinha Do café de chaleira E a comada me servia Parafas e feijão mexido Numa quarta de farinha E a melhor coisa do mundo era O baile da Mariquinha Melhor que o baile da Mariquinha Só o alô Tchê, companheira Ante o Ivan Muita saúde, amigo velho Chegava os fins de semana Sábado de manhãzinha Dava, dava, dava Dava aquele reboliço Tchê Mexerico de vizinho As velhas batiam guiso Com as moças lá na cozinha Aí botou o vestido novo, juracê Presente da tua madrinha Todo mundo se aprumava e perfumava Pro baile da Mariquinha Caiteiro vai estar disposto hoje Vai gostar E os convidados do baile O baile da Mariquinha Uns a pé e de a cavalo Outros de carreta vinha E começava a dançar Gente grande e pequenininha Ferravam na meia canha Com trovas e ladainhas Muito casamento Deu, deu, deu No baile da Mariquinha Lá no baile da Tia Marica Aquelas velhinhas que não dançam Ficavam se esfregando Nos bancos de vontade E a segurança do baile Era de primeira linha Tinha, tinha, tinha Tinha o zapa no comando Era com a pub juquinha E se estourasse a peleia Vou te usar pra que atendia Tirava a indiada lá pra fora E no tapare do vinho E a alegria continuava Oh a linda Mariquinha Lâtra do vinho Nasci na pampa azulada e da minha terra sou o peão Estampar em de um campeiro que foi criado em Galpão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão Bebendo bravo e bravo aqueado nos dias de marração Gosto de fazer um ponto se cortar na minha chilenas Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Puso um tirador de bordo arrastando no capim Puso uma bomba chalarga com ventil do melhor pano E um trinta ao correr da pedra com palma e meio de cão Gosto de fazer um ponto se cortar na minha chilenas Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena É o Alote! São os serranos cantando e tocando pra vocês! Quando escramuça no meu peito da saudade Agarro as garras pra ensinar meu estradeiro Enquanto a tarde já se apaga pelos cerros Minha alma acende suas paixões e seus segredos Depois da noite traz a lua leve e calma Estes banhados erguem vozes e cochichos Eu abro as asas onduladas no meu pala Porque me bate a semi-ruca dos campiços Tirando as lindas que me arrastam pra um surum No fim de mundo onde geme duas cordeonas Onde se empala minha alma de campeiro Pelos luseiros das miradas redentonas E agora aquele gaitaço Vai lá William Henrique e Daniel Henrique! Aplausos! Amém. 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 Dralha Azul chorou quando o pinheiro tombou, quando o pinheiro tombou, Dralha Azul chorou. O tombo do gigante sacudiu o meu sertão, gritaram lava e madeira, me cortou o coração. Meu querido Araucária, enfeitava os meus sertões, transformado em madeira, deu lugar às plantações. Paraná, 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 meu querido Paraná. Paraná, 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 eu chorei ao te deixar. Dralha Azul chorou quando o pinheiro tombou, quando o pinheiro tombou, Dralha Azul chorou. Os montes de serragem foi somente o que restou, como o sangue coagulado do gigante que tombou. O pinheiro dava pinha, a pinha dava pinhão, alimento de Guairacá, índio bravo do meu sertão. Paraná, 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 meu querido Paraná. Paraná, 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 eu chorei ao te deixar. Paraná, 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 meu querido Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Chimarrão de qualidade, muito bom. Mas bom mesmo está esse CD aqui. Esse CD aqui é CD original, é pirateado, é um CD muito bom, cheio de coisa boa. Este é o mais recente CD do Ivan Taborda, com músicas inéditas, humor, canto e poesia. São dois CDs, são CDs duplos. Aqui tem o novo Bairro do Senhor Amarante, cheio de coisa boa. Está bom, irmão? E nós temos também esta mateira. Veja esta mateira aqui. Aí você guarda os avios de mate e você leva para qualquer parte com muita tranquilidade. A hora que você quer tomar um chimarrão gostoso, você abre o kit aqui, tira tudo prontinho para tomar um chimarrão. Bom, tudo isso você se informa pelo telefone 041-999-2341-73 E este mesmo telefone é para você contratar o Ivan Taborda, para contratar o programa Loutier para gravação em qualquer parte do Brasil. Ou show com o Ivan Taborda e os rastros do programa Loutier. Você pode contratar por este telefone. Até a vizinha que está na janela dando risada, olha lá. Ela sabe do telefone. Ô vizinha, qual é o telefone para contratar o Ivan Taborda, para comprar o CD ou saber da mateira aqui, que é muito boa também. A senhora sabe do telefone, vizinha? Oi, você adquiriu o kit do Ivan Taborda, CDs e gravação, você liga 041-999-2341-73. Isso aí. Muito bem vizinha, muito obrigado. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Ela já ligou. Já ligou. Já ligou. Então, você já sabe, ligue para nós. Vamos fazer um contato, vamos para sua cidade, qualquer parte do Brasil com o programa Loutier e o show do Loutier com os astros, gravação com os astros do programa Loutier. Só gente boa. Tá bom? Então, liga para nós. Para onde? Para onde? Telefone 041-999-2341-73. Tá bom. É negócio da realidade do que eu recebeu o pagamento hoje, né? Tá adiantado. Música Campo Magro. Está do meu lado aqui o Amerson e ele vai explicar como iniciou a empresa. Ele é o gerente da mesma. Bem, senhor José de Bonzer, a Direct Internet começou devido a uma necessidade de internet que Campo Magro tinha, que hoje graças a Deus não tem mais, iniciou-se no trabalho do Lúcio e do Leandro, que começou no tempo lá do Via Rádio e hoje a gente atende nove cidades ao redor de Curitiba, com link de fibra ótica e até com rádio digital para regiões mais afastadas e rurais, escolas, postos de saúde e outras coisas mais. Atendemos desde plano de 20 mega até 300 mega, no caso, para residência. Links dedicados para a empresa. Qual seja for a sua necessidade, a gente consegue atender com link de alta qualidade. E esses pontos de atendimento? Então, podemos encontrar os pontos de atendimento em Campo Magro, no Jardim Novos Horizontes, em Campo Largo, na Rua Barão do Rio Branco, 878 e na Fazenda Rio Grande, em frente ao antigo terminal de ônibus. Muito bem, direto da Direct Internet Campo Magro, estou agradecendo a todo esse pessoal maravilhoso, essa equipe bacana, maravilhosa, posso até dizer maravilinda que nos recebeu aqui e você que está também na nossa companhia, nos assistindo, está de parabéns. Felizamos aí, conforme vocês tiverem, estão tendo oportunidade de ver através do seu vídeo, todo esse pessoal querido, o nosso abraço à direção da empresa e agora continuamos com ele, o programa Loutier e a sua simpatia e vanta a borda. Nasci sobre o humilde teto, deu um rancho fumacento, me fui criado ao relento, calça curta e pé no chão. Em escola de galpão, aprendi, tive a experiência de amar minha querência com a machucra devoção. Eu sei respeitar as velhas cruzes de beira da estrada e a tumba abandonada de um gaúcho veterano que por valente arregado. Que por valente aragão correu de lança na mão, para dar libertação ao meu rio grande campeão. Sempre tive como lema, respeitar o que é direito, dedicação e respeito, pois comigo é senileio. Embora no tempo feio, eu sempre procuro a paz, mas quando eu não sou capaz, alço a perna e peleio. Mas não brigo pra donito, somente sendo agredido, atendo qualquer pedido de um amigo ou de parente. Onde gaúcho decente, que não gosta de trafaça, nunca abusei de cachaça, pra bancar homem valente. Aceito qualquer conselho, quando ele tem serventia, nesta querência bravia, onde o gaúcho se expande. Por honesto e cuera ande, com a sua poesia singela, venho concentrar cancela, das tradições do rio grande. Vamos fechar as corteiras, moça! A semana que vem nós voltamos de alguma querência. Se o meu patrão velho, lá de riba quiser. Buenas e até por lá! Mas, Buenas Tchê, muito obrigado por vocês acompanharem o nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal e cutuque o sininho, que vocês vão receber coisas bem boas sobre a nossa cultura, as coisas da nossa terra e da nossa gente. Fui carreteiro desse rio grande e gaúcho, Transportei progressos e plantei muita esperança. Colhi saudades na lavoura do passado, E hoje carrego uma carga de lembranças. E hoje carrego uma carga de lembranças. E hoje carrego uma carga de lembranças. Obrigado.